Olá, senhoras e senhores do canal Tempo e Dinheiro, vamos mais um boletim das condições do tempo aí no decorrer da semana, como é que fica a chuva de pré-vista durante a semana aí para todo o Brasil e para as regiões produtoras de grão. Começando aí por esse mapa aí do modelo de previsão do tempo do GFS, modelo do GFS dos Estados Unidos, nos mostra exatamente a chuva acumulada aí do decorrer da semana até o sábado e chuvas bem significativas que deve ocorrer ali no Rio Grande do Sul, né? Essa chuva mais intensa aí deve ocorrer mais no decorrer, mais amanhã na quarta-feira, mas a gente vê que tem chuvas aí que é acumulado de chuvas bem significativas que chegam aí na faixa de uns 80 milímetros, né? 90 milímetros ali na parte central do Rio Grande do Sul no decorrer da semana, né? Sendo que essa chuva mais volumosa deve ocorrer exatamente amanhã. Chuvas boas também praticamente todo o estado de Santa Catarina, né? Variando também ali mais ou menos de 30 até 60 milímetros e também na parte centro-sul do Paraná, chuvas que variam de 40 até 60 milímetros, né? A parte norte do Paraná também tem pancada de chuva de maneiras isoladas, de menor intensidade, mas deve chover também, chegar a esse sistema frontal ali no norte do Paraná. Também na parte sul e oeste do Mato Grosso do Sul, algumas pancadas de chuvas isoladas também devem ocorrer, assim como também ali na toda parte leste de São Paulo, sudeste de São Paulo, algumas áreas ali do sudoeste de meio centro de São Paulo também devem ter algumas chuvas isoladas na parte central e sudoeste de São Paulo, né? Já na parte meio sudeste e leste de São Paulo as chuvas ocorrem, mas também de maneira fraca, né? Devem ocorrer chuvas aí no decorrer da semana de maneira fraca, especialmente mais entre amanhã e quinta-feira essa chuva. Já também ali no Rio de Janeiro, né? O sistema frontal também chega um pouco ali no Rio de Janeiro, trazendo chuvas também ali para o Rio de Janeiro, dentro das condições normais, chuvas fracas, assim como também chuvas no Espírito Santo, né? Deve ter algumas chuvas isoladas também na zona da Mata Mineira e também no sul de Minas, na região do Café. Não deve chegar mais ali no Triângulo Mineiro essa condição de chuva que estava dando aí no decorrer da semana de chegar alguma chuva isolada no Triângulo Mineiro. Está descartando essa condição. Também algumas chuvas isoladas ali na parte oeste do Mato Grosso, né? Pegando a região ali, quase a região de Cáceres também, um pouco ali indo próximo à região de Sapezal, região de Juíno e Juara também, dando condições de algumas chuvas isoladas, né? Chuva um pouco mais significativa deve ocorrer lá no Acre, né? Chuvas, volume de chuvas ali de 20 até 40 milímetros no Acre e também em Rondônia, com chuvas em várias áreas do estado de Rondônia, especialmente no sul do estado, onde deve ter também chuva de 20 até 40 milímetros na parte do sul. Nas outras áreas as chuvas são isoladas. Já para a região nordeste, continuam as chuvas ali no leste da região nordeste, né? Entre o leste da Bahia até o, mais ou menos, o leste da Paraíba, meu litoral e leste do Rio Grande do Norte. Mas são chuvas fracas dentro das condições normais, no decorrer da semana, há volume de chuvas aí fracos, né? No decorrer da semana de até 20 milímetros. Significa dizer que alguns dias tem chuva, outros dias não tem, mas são chuvas isoladas, chuvas fracas. Também pancadas de chuva de maneira significativa, lá na parte noroeste, meu norte do Amazonas. Também no norte e oeste de Roraima, volume de chuvas também variam aí de 40 a 60 milímetros no decorrer dos dias. E pancadas de chuvas isoladas, também grande parte do centro do Amazonas, né? Também a parte oeste do Amazonas. E chuvas fracas isoladas lá no Amapá, noroeste do Pará e também no nordeste do Pará. E o norte do Maranhão também, com chuvas isoladas, assim como também ali, meu norte do litoral do Ceará, algumas chuvas isoladas fracas. Toda a parte central do Brasil sem chuva. Vamos ver essa condição agora no próximo mapa, sobre o centro do Brasil, né? O próximo mapa aí nos mostra exatamente a baixa umidade do ar para hoje à tarde, né? A secura em grande parte do centro do Brasil, né? Isso aí é do modelo do Cosmo do IMET, né? A previsão da umidade do ar para hoje à tarde. Essas áreas mais brancas ali que pegam entre o Mato Grosso e o Goiás e seguindo até o próximo Distrito Federal, é que a umidade do ar deve se comportar hoje à tarde entre 15% e 10% nessas áreas, né? Ou seja, a umidade é abaixo de 15% nessas áreas aí. E nas outras áreas um pouco mais, vamos dizer assim, um pouco mais quase meio, ainda um pouco meio branco, né? Também aí quase indo um pouco avermelhado, ao redor desse branco mais nítido, a umidade se comportando mais ou menos aí de 15% até 25%, né? A gente vê que grande parte pega essa condição de umidade de 15% a 25%, desde o sul do Pará, grande parte do Mato Grosso, Tocantins, grande parte do Tocantins, todo o estado do Goiás, oeste de Minas Gerais, vai até a parte centro do Mato Grosso do Sul e também pega a parte oeste e meio norte de São Paulo também. A umidade na faixa de 15% até 25%. Então, umidade baixa em grande parte do centro-sudeste do Brasil e indo para a região nordeste também, pegando grande parte do interior do nordeste e vai até Rondônia também. São essas informações que a gente tinha para os senhores hoje. Desejo nos encontrar no boletim de amanhã. Obrigado. 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 Obrigado.